Bom dia, vou puxar, vou puxar, Rodrigo Cueca e aí vos fala, hoje sexta-feira, ui, adoro sexta-feira, dia 3 de agosto, bolsas moderadas no momento, subindo levemente, a gente tem o petróleo caindo quase nada, dólar zerado e minério que subiu mais de 2,5%, 9,5 da manhã temos payroll nos Estados Unidos, relatório de criação de vagas, isso mexe com o mercado, mas eu estaria 8h45 no meu canal do Youtube para poder ajudar você a ganhar dinheiro. Por falar em ganhar dinheiro, ontem começou a inscrição do GTD 3.0, meu curso semestral, corre lá, mil pessoas já correram, estou feliz pra caramba, mil pessoas já correram, o próximo só em 2019, vai ficar uma semana só aberta e ainda dá tempo de você pegar sua vaga para assistir aula ao vivo de traders operando na conta real ao vivo para quem fizer a inscrição agora. Link na minha bio, beijão, deixe seu comentário, like, tchau!